Vamos primeiro para Campo Grande. Opa! Ô, Matheus Adriano chegando aí com os destaques da capital. Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Foi entregue nesta segunda a obra de revitalização de uma importante avenida aqui da capital, que é a Avenida dos Cafezais. Foram investidos mais de 11 milhões de reais nessa obra, que foi entregue com quatro meses de antecedência. Ela estava prevista para ser entregue em dezembro deste ano. A Avenida dos Cafezais tem um fluxo diário de aproximadamente 80 mil veículos. Ela dá acesso a vários bairros na região sul da cidade. Ela foi duplicada em um trecho de 1,5 km e recebeu 6 km de recapiamento. Além disso, ainda será instalada uma ciclovia que vai ligar a avenida ao bairro das Moreninhas, que é um dos bairros mais populosos daqui da capital. Eu estive na avenida recentemente. Ficou bem legal a obra. É uma obra importante nesse momento, que eu não sei como está aí em Três Lagoas. Aqui em Campo Grande, cada vez temos mais veículos nas ruas. Cada vez mais carros, cada vez mais motos. Então, a gente tem sofrido um pouco com o trânsito e obras como essa são importantes para a gente conseguir aliviar um pouco as vias. Eu volto com vocês, Israel. Tchau, tchau.